Pessoal, vamos falar sobre a eleição para a presidência do Senado que está chegando aí, é dia 1º de fevereiro agora que tem a eleição para a presidência da Câmara e do Senado. E esse vai ser o primeiro grande teste de Lula com o novo Congresso. Será que Lula vai ter força com o novo Congresso? Será que o novo Congresso vai barrar qualquer coisa que Lula faça? Será que vai ser um meio termo entre essas duas coisas? Eu acho que vai ser um meio termo entre essas duas coisas. Mas vamos entender como é que está a situação aqui. Essa notícia foi sugerida por Dino Urrut, servidor público libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só que coisa. Está chegando, portanto, a eleição. A gente sabe, eleição na Câmara e no Senado. O Congresso que ainda está valendo agora é o Congresso anterior, aqueles deputados de antes, mas eles estão de recesso. E eles nem voltam mais. Agora, no dia 1º de fevereiro, tomam posse os deputados eleitos na eleição passada, os deputados e senadores. E aí começa uma nova legislatura. E a primeira coisa que acontece é justamente a eleição, tanto para a Câmara quanto para o Senado. Para a Câmara, a situação está relativamente tranquila. Parece que vai todo mundo apoiar o Lira. E existem algumas pessoas dizendo que vão lançar candidato e coisa e tal, mas muito pouca chance. O Lira deve ganhar fácil a presidência da Câmara. Lógico, certeza não existe, mas que deve ser isso deve. No Senado, a coisa é um pouco mais complicada. Também estava tudo correndo bem para o Pacheco ganhar a presidência do Senado. Mas o PL, que agora é a maioria no Senado, sim, o PL agora tem a maioria na Câmara e maioria no Senado também. O PL estava querendo lançar um candidato próprio, o Rogério Marinho. Então o Rogério Marinho ia ser candidato junto com o Pacheco e muita gente estava falando que tinha chance, porque para para pensar, o PL sozinho tem 15 cadeiras no Senado, é o partido com maior cadeiras no Senado. Mas se você pegar a direita, o pessoal ligado mais à direita, são 61 cadeiras, é mais do que suficiente para ganhar o voto. A questão toda é que tem muita gente que não quer tirar o Pacheco, que gosta do Pacheco também. E o Pacheco é do PSD. O PSD é a segunda maior bancada do Senado. E existe um problema nessa história que é o seguinte, tipicamente quando você tem uma eleição para o Senado, quem apoia um lado vai escolher, vai compor a chapa, então vai pegar as subsecretarias todas. Quem fica do outro lado fica meio que de fora das secretarias. Então, ou seja, às vezes é melhor para um partido compor com o Pacheco e garantir uma comissão, garantir uma vice-presidência, garantir alguma coisa, do que fazer a oposição perder e ficar sem nada. Então esse é o problema da negociação que está rolando lá. Havia uma tentativa de fazer um acordo de que no final a parte perdedora também teria direito a fazer, a indicar a vice-presidência e coisa e tal. Mas eu não acredito que o Pacheco vai aceitar isso não, porque para ele não interessa. Ele é o favorito ainda, por mais que o pessoal esteja brigando contra ele, ele é o favorito, então não creio que ele aceite isso. Agora, o que aconteceu foi justamente que com os eventos do dia 8, com os atos golpistas do dia 8, a situação piorou para o Rogério Marinho. Ficou muito mais difícil dele ganhar. Não é impossível, tá? O Gustavo Gaia fez esse site aqui, como vota senador, em que ele fala quais são os votos em outros candidatos, que são Rogério Marinho ou Girão. Tem 23 votos indefinidos e tem 33 com o Pacheco. E daí ele pede para você entrar em contato com os senadores e pedir e coisa e tal, e fala para entrar para ser educado, seja gentil, diga os argumentos, não insulte ou ataque, coisa e tal. Enfim, é o que precisa para convencimento do pessoal. Tem também redes sociais aqui, se alguém quiser entrar em contato. Enfim, a ideia é fazer campanha, é o público fazer campanha disso aqui. E está funcionando, porque a campanha de bolsonaristas nas redes desincomoda Pacheco. O Pacheco não gostou, não. Porque é bom sinal, né? Se ele não estivesse nem aí para o problema, se ele estivesse feliz com isso, é sinal que não estava nem fazendo cosquinha para ele. Está fazendo cosquinha, está fazendo diferença. Ele está incomodado com a coisa. Se vai dar certo ou não, a gente não sabe. Como eu disse, a quantidade de pessoas ligadas a partidos mais conservadores é muito grande. Isso é garantia de vitória? Não, não é garantia de vitória. Tem um monte de desafios aí, sendo o principal deles esse que eu falei, que é o caso do Pacheco poder controlar as vice-presidências e relatorias de comissões no Senado. Então, parece que ele até não quis conversar com o Carlos Portinho justamente naquele acordo, para que o lado que perder na disputa tenha alguma influência ainda em algumas comissões e coisa e tal. É um acordo bom para os dois lados, mas é muito melhor para o lado do PL, para o Rogério Marinho, que está na minoria. Se ele está na minoria, ele tem uma chance menor. O pessoal pode aderir, mas está arriscando perder a comissão, perder a vice-presidência. Enfim, vamos ver como é que isso caminha. Isso é no dia 1º de fevereiro, então ainda tem duas semanas até lá. E a avaliação que se faz, que o fiel da balança vai ser União Brasil, Podemos e PSDB, que são aqueles que vão finalmente decidir o que vai ser o resultado do Senado. Por quê? Porque, lógico, o PT, PDT, PSB, esse pessoal da esquerda, vocês sabem, vão votar com o Pacheco, evidente. Estão satisfeitíssimos com o Pacheco. Então, vão votar no Pacheco. E, por outro lado, a grande questão é o pessoal da direita, mais ligado a Bolsonaro, vai votar com o Rogério Marinho. É o mais provável. Mas aí você tem esse pessoal do União Brasil. E aí, o União Brasil vai para que lado? O Podemos, o PSDB, vai para que lado? Enfim, vamos ver como é que ficam essas negociações. Pode ser que a gente tenha uma surpresa interessante com o Rogério Marinho ganhando no Senado. Essa vai ser o primeiro embate político do Lula com a nova legislatura. E aí, o que a gente tem que observar nisso daí? Olha só, na situação atual, o mais provável é o Pacheco se reeleger de qualquer forma. Mas, se o Rogério Marinho chegar perto, ou se tiver uma votação apertada, isso já mostra que o Lula vai ter problemas com o Congresso, vai ter problemas com o Senado ao longo do ano. Vai ter realmente oposição lá. E, no final das contas, pode ser que até o Paulo Marinho ganhe. E se isso acontecer, meu amigo, é sinal de tragédia completa para o Lula. O que vai acontecer no final das contas? Bom, dia 1º a gente vai ficar sabendo. Agora, o PT está se mexendo. Olha só essa manchete aqui na Carta Capital que é um convite à União Brasil. Não só isso também, a Folha de São Paulo, que é um outro jornal de esquerda, puxadinho do PT, também está fazendo convite ao PL. Lembra que esse tipo de manchete assim, quando eles falam assim, deputado fulano de tal, decidiu apoiar o governo? É uma coisa. Quando ele fala assim, não, acordos capazes de destravar, existem parlamentares querendo ir para o Lula. Isso aqui é propaganda. Eles estão fazendo propaganda para atrair deputados que queiram entrar para o governo. E olha só qual é o discurso que eles estão fazendo. É vergonhoso. É venda de cargo, né? Aqui, então, acordo capaz de destravar negociações entre o governo Lula e União Brasil, que pode afetar, inclusive, no Senado, como a gente está vendo aqui. É basicamente o que eles estão oferecendo aqui para esses deputados e senadores que queiram trair os seus eleitores são cargos na administração pública. Cargos de segundo e terceiro escalão. Lá em Brasília tem alguns desses cargos que são muito cogitados, que tem muito poder, tem muita capacidade. Então, estão oferecendo isso para esse pessoal. Eles vão aceitar? Não vão aceitar? Não sei. Mas aqui na Folha dá uma dica muito interessante sobre os deputados do PL. Eles falam o seguinte, no PL você tem um pessoal que é ligado a Bolsonaro mesmo, né? E esse pessoal ligado a Bolsonaro não vai para o governo Lula. Não tem jeito. Esse pessoal é bolsonarista mesmo. Mas você tem um pessoal ali que eles chamam de PL Raiz, que é a galera que já estava no PL antes que, ok, apoiou o Bolsonaro, porque, né, está no PL, o PL está apoiando o Bolsonaro, dá voto, então o povo vai apoiar também. Mas que não é aquela pessoa, assim, que veste a camisa do Bolsonaro e coisa e tal. Então, esse pessoal que o Lula está fazendo a oferta aqui, né? E eles estão, segundo a Folha, está ensaiando uma migração para a esquerda. Qual que é o problema? Segundo eles dizem que na Câmara o pessoal não pode mudar o mandato é da legenda, não é do deputado. Então o deputado não pode mudar de legenda a menos que tenha uma licença. Mas aí o pessoal entra na justiça, exige, reclama, já podem, estão falando até que eles podem usar o próprio fato do dia 8, né, aquele protesto do dia 8 como motivo para trocarem de legenda, porque não querem ficar associados e coisa e tal. Olha só como é que o pessoal já está construindo essa saída para o pessoal, né? Mas aí, olha só, um ponto ressaltado por congressistas que dizem participar das negociações é que alguns parlamentares do PL afirmam que antes de uma adesão formal precisam passar por uma espécie de quarentena com o seu eleitorado, majoritariamente antipetista. Esse período seria necessário para uma modulação do discurso e avaliação do terreno. E é aqui que a vaca vai para os brejos para esses congressistas, porque se eles estão achando que os eleitores deles vão ficar tranquilinhos com essa mudança para o governo Lula, eles não entenderam ainda o que é a política no Brasil neste momento. Não, eles podem fazer isso. Poder podem, né? Infelizmente, não tem nada que impeça um deputado de se bandear para o lado do governo. A questão é, ele vai ficar muito claro que ele não vai ganhar mais voto de ninguém à direita e vai acontecer com ele o que aconteceu com a União Brasil, que ainda teve alguns votos porque tinha bolsonarista na parada, mas que já está perdendo cadeira para tudo quanto é lado, deixou de ser o maior partido na Câmara, já diminuiu de tamanho. é o que vai acontecer com eles se se bandearem para o outro lado. O eleitorado não vai perdoar. E é por isso que eu acho que mesmo desse centrão raiz do PL ali, que na verdade não é tão bolsonarista assim, o pessoal não vai se aventurar tanto. Alguns vão, é lógico que alguns vão, alguns sempre vão, mas não vai ser aquela debandada que o pessoal está esperando acontecer. Não sei, posso estar errado. Vamos ver como é que vai ser essa legislatura começa a brincadeira no dia 1º de fevereiro. E a primeira grande batalha é justamente a batalha pelo Senado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.